Criança dormindo, nas ruas felizes, sofrendo E grandes imensas, perdidas aparências nos lindos A falta de entregos, chicas até reclamando Muitos assaltos, homens, voltando e morrendo Seca no norte, fome na África, guerra E os terremotos que acontecem na terra Efeito estufas, camadas de azon, buraco negro no espaço E o homem ainda diz que está fantástico Fantástica fé, o mundo falar, o som do vencer Enxerga as cores do arco-íris Fantástica fé, o viciado lhe lendo Palavras estranhas, mistérios como Deus É fantástico Grandes encheides, inundações destruindo Clemores de terra, muitos morrem no domingo E o encinturável desafiando a ciência Há bombas que impõem em risco a nossa existência E se esse médium aluno alcança o seu vento Padre esproibida, pensando ter este direito Ciência gritando, o amor desviando A corrupção do espaço E o homem ainda diz que está fantástico Fantástica fé, o mundo falar, o som do vencer Cego enxerga as cores do arco-íris Fantástica fé, o viciado lhe lendo Palavras estranhas, mistérios como Deus É fantástico Palavras estranhas, mistérios como Deus